Oi meninas e meninos, acho que eu estou de cabeça para baixo e eu vou virar. Hoje eu estou aqui no Clube de Servidores Municipais. É um lugar que desde criança eu trazia meus filhos, ali um campinho de futebol. É um clube simples, assim como eu, assim como é a minha vida. Há 20 anos eu frequento esse mesmo clube. É um lugar que, eu lembro assim que as crianças pequenas eu não tinha dinheiro disponível para grandes eventos. Então eu vinha nesse clube com eles. Eu vou dar um pause e lá dentro eu vou mostrar para vocês. O clube, porém, sempre está evoluindo de acordo com a disponibilidade de verba que vai surgindo. Eles vão fazendo melhorias. Então eu considero que de quando começou até agora, está muito melhor. Mas daqui a pouquinho eu volto mostrando mais um pouquinho para vocês. Olha gente, aqui tem o caminho das árvores. Fala oi amor. Oi. Olha para cá amor. Amor, olha para cá. Oi. Então está vindo eu, meu esposo. Olha, eu te rio. Tchê, fala oi para as meninas. Oi. Aqui, olha. Eu não sei se eu já mostrei esse clube para vocês. Aqui tem um parquinho infantil. Aqui as pessoas, olha. É um lugar que fica lotado. E depois eu vou estar mostrando mais um pouquinho, tá bom? Aqui, olha. Se vocês olharem, tem churrasqueira. Tem uma churrasqueira. Uma em cada lugar. Aqui é um campo. Está vendo? Lá no fundo tem outro campinho. Então, assim, é um lugar bem legal mesmo. Bem cheio. Eu não estou filmando muitas pessoas. Porque em lugares públicos você não sabe quem é quem. E tem pessoas que não gostam de serem filmadas. Olha, gente. Aqui a gente traz as nossas coisas. Nós só compramos aqui a bebida. Então, a gente trouxe carne para fazer churrasco. Aqui essa tábua, olha. É a tábua que eu ofereço nos grupos que o meu esposo vende. Ele prepara de várias formas. Aqui eu trouxe um vinagrete, um arroz, carne, pão de alho. Aqui carne de frango. Aqui carne de vaca. A gente traz os talheres, pães. O meu esposo gosta de usar a camisinha da cerveja dele. Porque ele é palmeirense. Então, ele traz a do verdão. O sal grosso. Panos de prato. Nós trouxemos. Toalha para pôr na mesa. Ele gosta de tomar cerveja nessa caneca. Então, nós trazemos essa caneca. Tudo assim, o carvão. A mochila do Thierry. Então, assim, aqui, tudo dia. Cada um traz as suas coisas, os seus pertences. Por isso que eu falo que é um clube simples. Um clube de pessoas humildes. Vocês ouvam uma música ao fundo. Agora são, eu acho que 11 horas. Ou um pouquinho mais. Quando for 14 horas, começa uma música ao vivo. Que as pessoas podem dançar. E tudo mais. E se eu já mostrei aqui, eu estou reprisando. Se eu não mostrei, é uma novidade. Tem muitas árvores. É um clube muito gostoso aqui, viu gente. Eu trago também buchinha, gente. Detergente. Que é para já chegar em casa com toda a louça lavada. Aqui o cigarro do meu marido. Eu não fumo. Eu não fumo, não bebo. Não vou entrar em maiores detalhes. Do que eu não faço, né. Vamos falar daquilo que eu faço. Tá. Gente, aqui tem alguns quiosques. Né. Mas é quiosque assim, com bebedouro. Com... É... Não é um quiosque para a família ficar dentro. Entenderam? Ali, ó. É onde a gente pega as bebidas. Agora eu estou me aproximando mais do som. Então provavelmente minha voz vai ficar abacada. Mas... Aqui no meio as pessoas quase não ficam antes de começar. Aqui é o palco. Eu estou filmando e andando. Como eu disse para vocês, tem pessoas que não gostam de serem filmadas. Por M motivos. Aqui tem uma piscina menor, que é de criança. Ó. Ali tem uma outra. Onde está o Thierry. Eu vou lá perto. Aqui é uma piscina maior, que eu vou mostrar primeiro. E depois nós voltamos para onde está o Thierry. Aqui as cadeiras, ó. Para se tomar sol. Os sanitários. Masculino e feminino. Aqui. Lugar para tomar sol. Não tem sol. Então não tem ninguém tomando sol. Aqui as piscinas. Olha que linda essa piscina. Que tem uma cachoeira. Alguma coisa no meio. Eu vou passar lá no meio para vocês verem. Ah, eu não vou passar na verdade. Porque eu não estou de biquinho. E lá eu vou acabar me molhando. Eu não sei se eu consigo dar zoom. Olha que lindo que é lá no meio. Lá no fundo, as árvores. Lá ainda é parte do clube. Lá tem churrasqueiras também. Essa é a piscina maior. A piscina central. Dos dois lados é a mesma piscina. Então aqui tem muitas árvores. Muita coisa legal. Muita natureza. Ar puro. Que é muito gostoso. E agora eu vou mostrar para vocês. Onde que o Thierry está. Tá? É um lugar simples, sabe? É o clube dos servidores municipais. Como eu fui servidora há muito tempo. Moça, eu não vou me molhar. Eu passei aqui perto do chuveirão. Onde fica o salva-vidas. E tem que se molhar. Para tirar. É... Bronzeador. Qualquer coisa que tenha no corpo. Por isso que eu falei. Moça, eu não vou me molhar. É... Aqui está o Thierry. Ó. O Thierry está brincando aqui. Nessa piscina pequena. Uma piscina para crianças mesmo. As criançadinhas estão todas se divertindo. O Thierry ainda não sabe nadar. Mas ele tenta. E ele vai aprender. Né? Igual as outras crianças. Olha lá. Está uma piscina rasa. Que eu posso ficar tranquila. Não preciso me preocupar com ele, né? Ali tem outra piscina. A maior. Tem um lugar aqui onde só mulheres podem subir. Então eu não vou filmar lá porque as mulheres ficam de calcinha. Eu acho isso muito interessante. As pessoas podem... As mulheres podem ficar só de calcinha para tomar sol. Nenhum homem pode subir lá. Nem mesmo se for criança. Se a mãe trouxe o filho pequeno, ele tem que ficar com alguém. Porque ele não pode subir lá. Aqui por onde eu estou indo, é onde você compra as suas porções. Né? Então se você está com fome, eles servem... Eu estou filmando aqui, gente, sem saber se pode. Então aparentemente, dá a impressão que eu estou conversando com alguém. Então aqui eles servem... Ó, um frango acebolado. Salame fatiado. Tábua de frios. Aqui salgadinhos. Calabresa. Batata frita. Os caldos de mandioquinha e abóbora. Feijão. Aceita todos os cartões de crédito. Se eu for por aqui, ó. Tem mais famílias. Estou do lado oposto de onde eu estava. Eu vou voltar para a nossa mesa. Mas... É... É assim... Não cresceu o espaço, na verdade. O tamanho é o mesmo. Mas... Mudou tudo aqui. Tudo. É tudo muito diferente. Muito legal. Então... Aqui é um parquinho. As crianças se divertem muito. É muito gostoso aqui. É aquela coisa, assim... Gasta-se pouco. Porque a maioria das pessoas fazem seu churrasco. Então... Você traz suas coisas de casa. Quer dizer... Economia, né gente? Nós estamos em tempos de crise. E mesmo quando não se está em tempos de crise. As pessoas que vêm aqui... Têm o hábito de trazer sua carne. Seu pão. Seu vinagrete. As suas coisas. É... É raríssimo quem fica comprando aqui. A única coisa que não entra é bebida. Então, a bebida você tem que comprar aqui. Seja ela... É... Um refrigerante. Uma cerveja. Isso você tem que comprar aqui. O restante... Você traz da sua casa. Então, tem senhoras. Tem jovens. Homens. Mulheres. Crianças. Não tem bagunça. Não entra drogas. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei um pouquinho, pelo menos. É de um lugar que... Eu tenho tantas recordações. E tantos anos que eu frequento. Um beijo, meninas. Até mais. Tchau, tchau. Minha mãe devia estar ali começando a fazer churrasco. Então, hoje é meu dia de rainha, né? É o dia dele ficar no fogão. Ou melhor, na churrasqueira. Bom, fala tchau. Tchau. Tchau? É. Fui embora, então? É. Tô terminando. Tchau. 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 Tchau.